É notícia? Um assalto a um ônibus terminou com duas passageiras atropeladas na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Tudo aconteceu em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, em São Cristóvão. O bandido entrou no ônibus da linha 101, que vai de Niterói à Candelária, e anunciou o assalto. Duas passageiras saíram correndo com medo e foram atropeladas. Elas foram levadas para o Hospital Municipal Sousa Aguiar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O suspeito não foi preso. As informações são do portal de notícias G1. Legenda Adriana Zanotto